Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Então, atenção, atenção, eu vou deixar a data registrada aqui, Auxílio Brasil, Consignado do Auxílio Brasil, Calendário do Auxílio Brasil, surpresa, novidade, hoje dia 20 de setembro, o que temos de novidade, o que pode acontecer em relação aí ao Auxílio Brasil, em relação ao empréstimo consignado. Vamos lá, gente, vamos trazer aqui as últimas atualizações, mas antes, faz um favor, rumo a um milhão de inscritos, se inscreva aqui no canal, você é novo por aqui, você é nova por aqui, não se inscreveu ainda no canal? Aqui embaixo, nesse botão, é gratuito, você vai receber aí no seu aparelho todos os dias informações atualizadas sobre o empréstimo consignado e neste momento aí, especificamente falando sobre o consignado e também o calendário. Gente, qual que é a boa notícia que pode acontecer hoje? Esperamos que isso aconteça, né? Segundo apurou o portal UOL, vai ser um vídeo rápido, bem objetivo, mas fique até o final pra você entender. Segundo apurou o jornal, o portal UOL, hoje dia 20, hoje é terça-feira, e amanhã, dia 21, o Ministério da Cidadania, com os seus técnicos, enfim, devem se reunir para discutir, segundo apurou o portal, a questão da taxa de juros. O governo solta a lei que autoriza o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, os bancos grandes já dizem que não vão operar, os bancos, entre aspas, menores, mais especializados nesse tipo de operação, começam a trabalhar, só que com a taxa muito elevada, segundo eles, por conta do risco, até porque vamos ter aí o pente fino e muitas pessoas podem sair do auxílio, por conta do pente fino. E aí os bancos menores começaram a fazer os seus cadastros, assinar contratos, enfim, só que não deram conta, são poucos bancos, e pararam essa operação, alegando a ação que está lá no STF, mas, de fato, o governo quer discutir com esses bancos, e com os demais bancos, é claro, a taxa de juros, tentando estabelecer o teto de juros, conforme também com os aposentados e pensionistas, que hoje é o teto máximo de 2,14 bilhões. E também eles querem fazer isso com o Auxílio Brasil, não chegando em um acordo, não chegando em um acordo, está travando aí a liberação. Segundo apurou o UOL, essa reunião deve acontecer para quê? Para definir essa taxa de juros, e aí o governo vai soltar uma portaria, vai encaminhar para os bancos, aí vamos ver quais são os bancos que vão aderir, e começar a preparar sistema e operacionalizar. Essa é a ideia que possa acontecer essa semana. Outra tese é que o governo está segurando por conta das eleições. Soltar mais próximo das eleições, do primeiro turno, porque as pessoas teriam aquela impressão, com o auxílio, que teria o dinheiro, não é um benefício, é um empréstimo, mas poderia dar aquela sensação de algo que foi entregue pelo governo e o Bolsonaro conseguir dar uma alavancada aí, na questão das eleições, ou também próximo ao segundo turno, caso haja necessidade. Então tem esses dois versos, a questão da taxa e a questão política. Mas o empréstimo vai sair, Roberto? Deve sair o empréstimo. Essa reunião vai definir? Pode ser que defina, como pode ser que aconteça igual a outra reunião, que foi mais questões operacionais. Tomara Deus que essas reuniões sejam diferentes e definam alguma coisa. Começa a pagar hoje? Começa a pagar amanhã? Não, gente, não dá tempo de pagar nem hoje nem amanhã. Tem que sair as portarias, tem que a data prévia começar a fazer as averbações, e depois que averbar, o banco paga mais rapidamente. Mas, segundo a PuroWall, gosto de ter que deixar essa fonte aqui, pode demorar mais uma ou até duas semanas, a depender do que for definido entre hoje e amanhã. Em relação ao calendário, pessoal, olha o que está acontecendo. não teve antecipação em setembro e agora o governo quer surpreender a população dizendo o seguinte, olha, vai ter dois pagamentos em menos de um mês. Menos de um mês. Você recebeu no dia 19, agora você vai receber no dia 9. Então, existe a possibilidade da antecipação do calendário de outubro. Eu soltei o vídeo aqui, nós mostramos aqui o ministro Ronaldo Bento falando na Voz do Brasil sobre antecipação. Eu não sei se dá para confiar, se dá para acreditar. Você ainda acredita no que o ministro fala? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor, porque nós soltamos vários vídeos falando que ia antecipar setembro, vamos antecipar setembro, outubro, mas não aconteceu, só aconteceu em agosto. Por que antecipou em agosto, não antecipou setembro e vai antecipar outubro? Estranho isso, né? Você ainda acredita? Deixa aqui nos comentários, mague o dedo aí no like, ao longo do dia nós vamos acompanhar, por isso eu peço para você se inscrever aqui, vamos acompanhar aí a evolução ou a evolução dessas reuniões e nós vamos manter vocês informados. Até mais, meninas! Fiquem com Deus!